A crise do novo coronavírus esquenta ainda mais a rivalidade entre Estados Unidos e China. Eu queria saber, nesse momento, da sua opinião, quem que está, qual potência está com a imagem mais arranhada? Olha, difícil a competição. Por um lado, os Estados Unidos estão arranhados porque entrou mal na epidemia, não tomou cuidado, Trump sempre mete os pés pelas mãos, é um Bolsonaro melhorado, mas rico. Não tão melhorado, mas mais rico. Então, os Estados Unidos ficou, ainda tem muita gente morrendo. A China, a China é um país que tirou uma enorme parcela da população da miséria, não tem democracia. A maior parte das pessoas não está preocupada com democracia na China, da população, do que eles chamam de mainland, que é a grande China. Inclusive, acham a população de Hong Kong muito chata, que fica criando problema. É isso, eu queria também perguntar sobre isso, sobre esses protestos. Você acredita num cenário de mais liberdade para Pequim, que é o que eles estão tentando? Mais liberdade para Hong Kong, que Pequim dê liberdade? Não, não acredito. É um processo gradativo, crescente. Os próprios chineses da China, mainland continental, como eles falam, vêm em Hong Kong como criador de problema, certo? Então, não vejo como possibilidade de mais liberdade. Agora, a tua primeira pergunta, a China já tem desenvolvido uma geopolítica mais agressiva. Já faz parte do projeto da China hoje, já que ela é a segunda potência do mundo, ela dividia a bola com os Estados Unidos. Com essa epidemia, tendo ela entrado primeiro, tendo um regime que controla a população com bastante sucesso, inclusive através de sistemas de controle tecnológico, como a gente sabe, eu tenho a impressão que a China tende a sair no primeiro momento melhor do que os Estados Unidos no cenário internacional, inclusive porque saiu primeiro da epidemia e tem uma máquina econômica que é uma monstruosidade.